Fala tio Chico, beleza? Cara, um tempo atrás eu até mandei um áudio aí, um áudio não, um superchat lá, na sua live aí, mas o seguinte, eu acabei escolhendo aí uma 50 cilindradas, tá, não tenho habilitação ainda, mas sem andar de moto, tá, eu moro aqui mais pro interior, afastado da capital de Salvador, então não é tanto problema, e tô no processo aí de tirar minha CNH, tá, tá, é o seguinte, eu escolhi essa, a Veloz, né, essas 50 cilindradas, justamente por causa dessa instabilidade política, né, a gente não sabe o que vai acontecer, a gente não sabe se o Lula vai ganhar, se o Bolsonaro vai ganhar, então o combustível tá sempre subindo, a tendência é subir ainda mais durante essas eleições aí desse ano, e eu acabei escolhendo a moto por causa disso, essa, a Veloz AZ1 aí, é uma moto econômica, é uma moto barata pra mim, um mês de salário eu consegui bancar a moto aí, comprar a moto à vista, tranquilo, é, faço aí uma média de 7, 8 mil por mês, tá, vou trabalhar em casa, então, a moto pra mim é mais como um lazer e também facilitar a minha vida, né, ir pra academia, ir no mercado, é, até ir pra autoescola, eu tenho que ficar pegando transporte público aqui, é um saco, é, falta muito, aqui não tem Uber, não tem nada, então, por essas e outras aí eu acabei comprando essa cinquentinha, tá, e é isso, acho que, eu sempre tive vontade, né, até queria comprar uma DR-160, mesmo sem habilitação, mas eu sei que todas essas motos aí, Honda CG, até uma XR-190, acho que eu acabo desperdiçando dinheiro, e essa moto vai me suprir bastante aí, por enquanto, né, eu acredito que aguardar aí a baixa dos preços, né, e talvez a baixa do combustível aí, que eu sei que é difícil, mas foi a escolha que eu tive aí, eu queria saber se foi uma, uma ideia sensata ou não, tá, mas assim, eu sou uma pessoa responsável, eu ando correndo por aí, ando com bastante tranquilidade, então, pra mim a falta da habilitação não vai fazer tanta diferença, eu acredito, né, tô estudando as leis de trânsito e tudo mais, então é isso aí, valeu, abraço. Olha só que interessante, né, o Rafael, ele comprou, é, é o seguinte, Rafael, eu acho que você ainda não tá habilitado, né, eu não sei se você vai poder rodar com essa moto, tá, você é daqui de Salvador, é, e se pararem você sem habilitação, só me confirma se você tá habilitado ou não, Rafael, eu sei que você tá me assistindo, me confirma em texto mesmo, você escreve aí se você tá habilitado ou não, é, mesmo sendo 50 cilindradas, você tem que ter a ACC, tá, autorização pra condução de ciclomotor, tem que ter, tá, então, se você for parado em alguma blitz, ou em alguma, enfim, qualquer fiscalização, você vai ter a moto apreendida, tá, então, presta atenção, independente de qualquer coisa, você tá conduzindo ciclomotor, você precisa ter habilitação, então, só me confirma se você tá habilitado, Rafael, e eu quero comentar o seu pensamento, parece que você tá em processo de habilitação, né, e ele tá indo pra autoescola, beleza, eu achei, eu vi o comentário do Felipe Sábio aqui, e eu quero mandar um beijo, Felipe Sábio que é o dentista mais rico do Brasil, e ele só colocando, ele é rico colocando os seus lentes de contato no dente dos chavos, ô Felipe Sábio, faz aí uma parceria comigo pra botar as lentes de contato no meu dente, e o Felipe Sábio, olha o que ele escreveu, o cara ganha 7 mil e compra uma desgraça dessa, esse é o típico pensamento do trouxa, né, Felipe Sábio, né, é o pensamento do trouxa, tanto que o Felipe Sábio comprou uma moto, comprou zero quilômetro com zero de entrada, né, você vê como o Felipe Sábio, ele sabe mesmo, um beijo Filipão, eu sei que você não leva pro coração, mas o pensamento do Rafael foi um pensamento, eu vou te falar Rafael, eu achei racional, diferente do Felipe Sábio, que você vê que ele não sabe nada, você foi racional, racional, achei legal, você quitou a moto, comprou uma moto fraca, comprou uma moto que vai te atender pra ir do ponto A ao ponto B, até você ter uma noção maior de trânsito, você ter, e eu tenho certeza que você tem, já que você teve uma visão tão racional, eu tenho certeza que você vai ter uma condição de poder guardar parte do seu salário, da sua receita, pra você a longo prazo comprar uma moto do jeito que você quer, cara, porque com essa veloz, que eu confesso, pouco conheço a marca, eu não vou falar da qualidade, se a moto é boa, se não é, não vou falar, porque realmente eu não conheço, eu sei que a moto tá aí, a marca tá entre as mais vendidas do Brasil, mas eu quero te dizer que eu achei seu pensamento muito racional, muito, você não quer pegar transporte público, você ganha um salário legal, você tem um salário bom, você decidiu fazer uma compra sustentável, você praticou o consumo consciente, você ganha bem, mas você não quis torrar o dinheiro como uns e outros faz, aí eu ganho, vou torrar tudo, vou me endividar, vou me lascar tudo, que é isso que o brasileiro faz, então você foi botar, eu acho que a compra de uma moto dessa, que eu não tô dizendo se a moto é boa ou não é, mesmo que não seja boa, mas cara, você gastou, de certa forma, pouco, vai gastar pouco com manutenção, com consumo de combustível, tenho certeza que vai ser um gasto muito baixo, menor inclusive, se você contar aí o que você gastaria de ônibus ou de gasolina se você tivesse de carro, uma moto dessa, e aí você vai observando o mercado, juntando dinheiro, se deslocando com a moto, fazendo economia, gastando o mínimo possível, e aprendendo a andar de moto, cara, eu te dou os meus parabéns, pelo consumo consciente, pela racionalidade que poucos têm, e aí eu tiro o comentário do meu querido Felipe, que não sabe de nada, entendeu, que simplesmente acha porque ganha muito, vai, torra o dinheiro, enfia logo tudo numa moto cara, pra poder chegar e alcançar o objetivo, na realidade, quem come pelas beiradas, acaba comendo pra todo, e não queima a língua, então, eu acho que Felipe, Rafael, Felipe é o que não sabe de nada, e um beijo, Felipe, não leva pro coração não, viu, você sabe que eu gosto de você, e não esquece de fazer aqui os tratamentos 0800, viu, Felipe, e Rafael, parabéns, cara, gostei, e eu quero te fazer um convite, cara, você que é daqui de Salvador, me manda uma mensagem amanhã, pra gente marcar, eu quero fazer uma entrevista contigo, pra você mostrar essa moto tua, tá, mostra pra galera, eu quero que você mostre, se você me permitir fazer um teste na sua moto, pra eu mostrar pra galera a qualidade dessa moto, se é legal, se não é, e a gente bater um papo com você, pra as pessoas entenderem qual é o seu ponto de vista, eu gostaria muito que os meus inscritos tivessem essa visão sua, uma visão racional, então tá aqui o meu convite a você, Rafael, e, poxa, que legal, eu gostei, cara, eu achei que você foi, Rafael Agapito, eu achei você sensato, tá, e tá aí o meu convite, achei legal, cara, e aí eu espero que, e minha sugestão, Rafael, pega uma parte desse dinheiro que você recebe, da sua receita, e guarda, cara, aplica, tá, aplica esse dinheiro, em 24 meses, cara, você compra a moto que você realmente quiser, 24 meses você compra a moto que você quiser, cara, se você pegar uma boa grana, aplicar, fizer uma boa aplicação em 24 meses, você compra, e você fica com tua veloz aí, cara, rodando, economizando, e com a economia que você vai ter, você já vai aplicando lá, cara, em 24 meses você compra a moto que você quiser, velho, tá bom, parabéns. O Rafael é de Candeias, Rafael, eu vou até você, porque eu sei que você não vai poder vir pra cá, pra Salvador, que você tá sem habilitação, então eu vou até Candeias, viu, Fih, ele é de Candeias, é 60 quilômetros daqui de Salvador, eu iria até aí, pra fazer matéria contigo, se a gente alinhar direitinho, final de semana eu tô aí, viu, tô aí pra fazer matéria com tua moto, e fazer matéria com você, eu quero que mais pessoas tenham a visão que você teve, tá, legal. Eu não tô dizendo que todo mundo tem que comprar uma moto, uma veloz ou uma moto menor, eu tô dizendo que o Felipe, o Felipe, eu tô com o Felipe na cabeça, Felipe, sai pra lá, Felipe, sai pra lá, Dimônios. O Rafael, ele teve um pensamento racional, porque ele ganha uma grana legal, ele pegou o dinheiro, pagou, quitou a moto, se livrou de dívida, tá com a moto lá pra se deslocar, e ele mora numa cidade pequena, tá, e é isso, então é esse pensamento que eu quero muito que vocês tenham, não é pra fazer igual ao Rafael, mas é pra ter um pensamento sustentável, como o Rafael tem. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado, o nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora, e vai aparecer no final de todos os vídeos desse canal aqui, e se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se.sepúlveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado!